Correção dos exercícios, tá? Exercício 2. O que possibilita a existência de ligação de hidrogênio entre moléculas de aldeído e de água se as interações entre as moléculas são dipolo e dipolo? Quando eu tenho um aldeído com outro aldeído, eu faço dipolo e dipolo. Mas quando eu tenho a presença de água, eu consigo fazer a ligação de hidrogênio, por quê? Porque para fazer a ligação de hidrogênio, a outra molécula tem que ter flúor, oxigênio ou nitrogênio. E isso o aldeído tem. Ele tem esse oxigênio aqui, ó. E esse oxigênio possibilita o aldeído fazer ligação de hidrogênio com a molécula de água. Certo? Então você vai responder assim, ó. A presença do oxigênio na molécula de aldeído possibilita a ligação de hidrogênio com a molécula de água. Etanal. Etanal é uma substância com a sensação de mal-estar excessivo por vidas alcoólicas. Eu já tinha falado isso para vocês. Quando a gente bebe muito etanol, a gente não consegue processar até chegar em ácido etanóico. Então a gente para em etanal e etanal é tóxico para o nosso corpo, tá? Ele pede para você fazer a fórmula do etanal. Et, dois carbonos e um aldeído na ponta. Conta a fórmula molecular. Acabou a história. Qual a diferença da temperatura de ebulição do etanal para o etanol, tá? Por que que um tem pão de ebulição tão alto e o outro tão fraco? Isso é simples. Álcool sempre fazendo ligação de hidrogênio. Quem faz ligação de hidrogênio demora mais para entrar em ebulição. E o aldeído, como a gente já falou no exercício anterior, ele faz ligação de dipolo-dipolo. São ligações mais fracas. Então ele demora mais para entrar... É, ele demora... Ele é mais rápido para entrar em ebulição. Ok? Aldeído faz dipolo-dipolo. Álcool faz ligação de hidrogênio. Perfeito. Vamos lá. A substância cuja molécula está representada a seguir é responsável pelo aroma natural da canela. A gente vai perceber agora que muitas essências são compostos orgânicos, tá? Então, esse aqui é a essência de canela. E pergunta que função orgânica tem na essência de canela. A função orgânica aldeído. Toda vez que você pegar um exercício que tiver o chô, que é carbono, hidrogênio e oxigênio, esse chô representa aldeído. Ok? Então, vai ter exercício que vai colocar o aldeído assim, ó. Desse jeitinho. Com todas as ligações. Mas vai ter exercício que vai usar esse chô aqui, ó. E isso quer dizer aldeído, ok? Então, a função orgânica aqui é aldeído. Agora, a essência é de baunilha. Ok? E aí ele pede pra você assinalar a função orgânica. A baunilha tem mais de uma função orgânica. Porém, você tem que procurar a resposta correta. Então, eu vejo aqui na ponta um aldeído. Aqui eu vejo um éter. E aqui eu vejo um fenol. Certo? Só que a única alternativa que tem de função orgânica é aldeído. Mas a baunilha tem três funções orgânicas diferentes. Próximo. Vai falar sobre perfume. Esses óleos que são essenciais pro perfume. Certo? Então, tem a canela, o jasmin e o espinheiro. Olha aqui, ó. O aldeído, a nomenclatura de chô. Aqui é outro vestibular, ó. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro usou chô. Aí aqui, uma outra universidade do Rio de Janeiro usou chô também. Minas Gerais usou a descrição da ligação. Então, precisa saber todas. E ele pergunta qual a função em comum, tá? Então, ó. Aldeído, aldeído e aldeído. Apenas o espinheiro tem um éster aqui. Mas não tá valendo, porque ele quer saber a função que tem nas três essências. Tudo bem? Ótimo. Aqui ele vai falar sobre, de novo, os alimentos. E vai trazer. É a gengibre, framboesa, cravo e baunilha. E aí ele pergunta. Qual a função nas quatro estruturas? Quando eu olho a primeira, eu vejo um éster, um éter, um fenol e uma acetona. Na segunda. Fenol é acetona, fenol. Fenol, éter, aldeído. Mas ele quer saber qual a função em comum. Comum é a função fenol. Muito bem. Aqui agora é uma planta. E ele fala pra você identificar as funções orgânicas presentes nesse princípio ativo. Aqui na extremidade, aldeído. Fenol. Aí você circula tudo aqui, ó. Éter, cetona, cetona. Então tem cetona, éter, aldeído, fenol. E. Sim? Compreenderam? Sim, pronto. Então tá bom. Então nós vamos aprender mais uma função hoje. Tá? Página 26. Página 26. Vamos lá. Nós vamos começar as funções carboxiladas. O que são funções carboxiladas? Funções que apresentam a carboxila. E o que é uma carboxila? É um carbono que tem dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com uma hidroxila. Lembra um pouco o aldeído. Só que no aldeído é carbono dupla OH. Esse aqui é carbono dupla OH. Tá? E aí a função orgânica mais famosa é a função dos ácidos carboxílicos. Importantes pra formação de proteína no nosso corpo. Nós somos, proteínas são formadas por aminoácido. Aminoácidos são formados por ácido carboxílicos e amino. Tá? Então vamos lá. O ácido carboxílico tem a carboxila. Tá? E por que ele recebeu esse nome de ácido? Porque antes era álcool, éter, fenol, enol, hidrocarboneto. E agora eu trago uma classificação pra ele. Eu falo ácido carboxílico. Tá? Então, por que que ele é um ácido? A característica de um ácido é assim, ó. Ácido é toda substância que tem facilidade em doar hidrogênio. E o ácido carboxílico tem essa facilidade de doar este hidrogênio aqui, ó. Então, o ácido carboxílico, na presença de água, doa o hidrogênio, forma o hidroxônio e libera o ânion. E é esse ânion que a gente vai formar os derivados de ácido carboxílico, que nós vamos estudar mais pra frente. Então, por que que o ácido carboxílico é um ácido? Porque ele tem facilidade em doar hidrogênios. Ok? Como eu dou um nome pra esses compostos? Eu vou sempre usar a palavrinha ácido e terminar com o sufixo óico. Quantos carbonos tem aqui? Um. Então, esse é um ácido metanoico. Quantos carbonos aqui? Dois. Esse é um ácido etanoico. E esse ácido aqui, ó, é bem famoso. Essa aqui é a fórmula do vinagre. O vinagre é um ácido etanoico. De baixo. Ácido, buti, dois, em óico. Esse dois aqui, em forma onde tem a dupla ligação. Tudo bem? Vamos prosseguir. E quando eu tenho uma ramificação, se eu já aprendi nomenclatura de hidrocarboneto, de IA, de E, de ODI, de cetono, não vou ter nenhuma dificuldade em aprender a fazer a nomenclatura do ácido carboxílico. O primeiro carbono é sempre o de táfuso orgânico. E aí você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ácido, quatro etil, três, cinco dimetil, hexanoe. Sim? O de baixo. Eu posso trocar a numeração do carbono? Oi? Tem que colocar esse N? Desculpa, pode repetir? Ah, sim, porque você colocou hexanoico, né? Tem que colocar esse N? Tem. Hexa, porque imagina se fosse um hidrocarboneto, era um hexano. Eu vou trocar o O por O e CO. Tá bom. Sim? Deu pra entender? Deu. Olha lá. Quando eu posso também substituir a posição 2, 3 e 4 por alfa, beta e gama, tá? Então, assim, isso eu vou usar mais quando eu falar sobre aminoácidos, parte de proteína. Então, assim, o primeiro carbono é onde está o grupo funcional. O segundo é alfa, o terceiro é beta e o quarto é gama. Então, esse composto recebe o nome de ácido 3-metil-pentanoico ou ácido beta-metil-pentanoico. Essa nomenclatura eu vou encontrar mais em bioquímica do que em química orgânica mesmo. Tá? Nos ácidos carboxílicos, não tem aquela nomenclatura semissistemática. Eles têm nomes triviais, que eles chamam, né? Nomenclatura trivial. Como que é, então? Por exemplo, o ácido metanoico é um ácido que só tem o carbono. Então, ele recebe o nome de ácido fórmico. Porque vem da formiga. Quem já comeu formiga, sabe que formiga é ácida. Sim? Se vocês não comerem formiga, vocês não viveram ainda. Ácido etanoico. Ele é conhecido como ácido acético, que vem da palavra azedo. Nós sabemos que o vinagre é azedo. Então, ácido acético é a mesma coisa que ácido etanoico. Então, eu preciso associar esse nome. Acético com compostos que possuem dois carbonos. Fórmico possui um carbono. Ácido butanoico, que é quatro carbonos. Ácido butírico. Aqui é fácil decorar, que é buti com buti, né? Que vem da palavra manteiga. Ácido pentanoico, que é encontrado na planta valeriana. Valeriana é um antidepressivo natural. Então, se você não quer usar alopatia, você pode usar comprimidos de valeriana. Ele vai te ajudar aí, contra a depressão. Por isso, ácido valérico, tá? Você conta o ácido valérico na planta valeriana. E aí, os outros ácidos, tá? Com seis, oito e dez carbonos, que lembram o cheiro da cabra. Então, eles são conhecidos como capróico, capílico e cáprico. Tá? Esse aqui é mais difícil a gente ver exercício cobrando isso. Mas valérico, butírico, acético, muitos exercícios e fórmicos também. Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá. Claro que esses ácidos não são tão fortes como o ácido sulfúrico. Né? É ácido porque libera hidrogênio. Mas não é um ácido forte, são ácidos mais fracos. Tanto que você usa vinagre. Se você come salada todo dia com vinagre, e ok, né? Os cachorros, quando vão procurar pessoas, a gente exala ácidos carboxílicos. Então, cada pessoa tem um cheiro. Por isso que eles utilizam os cães, que têm sensibilidade, para procurar e rastrear por onde a pessoa passou. Agora, onde a gente encontra mesmo o cheiro de produção de ácido carboxílico, é debaixo das axilas. Por isso, usa-se antitranspirante. O problema é bloquear as células. Funciona? Funciona. Só que depois, quando eu for tomar banho, eu preciso esfregar. Retirar esse excesso. Porque senão, as coisas tóxicas do nosso corpo vão continuar dentro da gente. Para as mulheres, é complicado por conta do câncer de mama. Está muito próximo, né? Então, eu passo desodorante ou antitranspirante. Mas quando eu for tomar banho, eu esfrego bem e eu não durmo de antitranspirante. Porque se eu lavar bem debaixo do meu braço, não vai ter essa produção. Porque essa produção são as bactérias que estão se alimentando. Então, se você estiver limpinho, você não tem que estar cheirando. Então, precisa cuidar. Ok? Claro, uma coisa que funciona bem é minâncora. Você nem precisa ser excelente. Hipoglose. Por quê? Porque todas essas pomadas têm hidróxido de zinco que tampa as glândulas do suor. Aí reduz o suor. Mas eu não posso dizer que eu preciso remover tudo isso. E às vezes eu preciso usar bucha e sabão para remoção. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver se vocês aprenderam nomenclatura. Página 33. Página 33. Página 33. Exercício 1 da atividade. Vamos lá. Cinco minutinhos. Acho que dá tranquilo. Cinco minutinhos. Acho que dá tranquilo. E aí... Tchau. Tchau. Obrigado. 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 E aí, pessoal? Muito bem. Podemos corrigir? Vou corrigir. Podemos? Fernando, sim. Isabel, eu tenho certeza que sim, mas eu tô preocupada com as outras pessoas. Letícia, Ayubi. Sei lá quem mais tá aí na aula. Ana, Ana de Gitano. Então, vamos. Ah, Matheus acordou, gente. 33. Vamos lá. A, ácido propanoico. Três carbonos, ácido na ponta. Tranquilo aqui. B, ácido exanoico. Conta a quantidade de carbonos e coloca oico no final. C, ácido metilpropanoico. Gente, sempre que tiver três carbonos, não precisa colocar onde está a ramificação. Porque ela é obrigada, tem que estar no meio. Senão, não é ramificação. Então, ácido metilpropanoico. Não indique onde está o metil no propanoico, ok? Aqui no butanoico é diferente. Você precisa falar. Ácido 2,3 de metilbutanoico. Tranquilo até aqui? E e F. Ácido 3, metilpentanoico. Ácido 3, benzil, 4, metilpentanoico. Tranquilo? Dúvidas? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Agora, eu vou pedir para vocês irem para a página 29. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a solubilidade e o ponto de ebulição dos ácidos, tá? A gente já sabe que esse ácido tem facilidade em doar o hidrogênio. E a presença de oxigênio na molécula do ácido permite a ligação de hidrogênio. Moléculas que têm ligação de hidrogênio têm alto ponto de ebulição. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio é muito forte, certo? Então, os ácidos carboxílicos vão apresentar pontos de ebulição alto, tá? Então, ó, comparando aqui. Ó, butano é hidrocarboneto. Propanal é aldeído. Propanona é cetona. Só que cada uma dessas moléculas tem uma ligação entre elas. A ligação mais fraca é dos hidrocarbonetos, que é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Como o aldeído e a cetona têm esse oxigênio, eles vão fazer dipolo e dipolo. Agora, moléculas que têm a hidroxila, que é o OH, faz ligação de hidrogênio só as mais fortes. Ok? E, assim como o aldeído é conhecido como Xô, o ácido carboxílico é representado assim, ó, COOH. Isso é uma representação de ácido carboxílico, tá? Importante saber, porque em vestibular e em eles podem usar esse tipo de estrutura para mostrar para vocês. Agora, quando eu comparo só ácido carboxílico, conforme eu aumento a cadeia carbônica, o ponto de ebulição aumenta também. Ok? Sim? Então, nós finalizamos os ácidos carboxílicos. Mais uma função que nós aprendemos. Para o lar, a gente vai fazer o exercício 2 da página 34, que é uma análise dessa ligação entre as moléculas, tá bom? Então, para o lar, exercício 2 da página 34. 4 da página 34, 4. 5 da página 34.